é hora-viva hora-viva pessoal que sinta-se comprometido de Casta e Augusto e Camiso para mais um react aqui no meu e o seu canal e pessoal para já é fique neste vídeo que está muito bom um react fora de série a quem diga Dubai 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 no Brasil sim nós teremos de regir isso Dubai no Brasil isso fica assim no banheiro com bóreo sim aí no Santa Catarina então só esta cidade esse estado é bastante bastante interessante que é um lugar muito bem muito lindo você não vai começar a aprender a estar nesse vídeo veja esse vídeo do final sem esquecer de se inscrever no canal deixar o seu like ativar as notificações por isso irá ajudar bastante o canal a permanecer aqui nessa coisa fora vamos aqui nessas imagens vamos ver o que que é isso que que é isso olha só meu Deus olha este é difícil olha esse velho todo tênis de vidro olha só que altura tem deve ser onde andar gente olha só que que é isso que que é isso vai ser uma surpresa eu acho olha só com uma pista de pouso só para apostar olha só olha esses prédios são quatro são cinco né cinco e assim a gente não estiver enganado esse aqui está um pouco assim confuso mas se eu for enganado são cinco são cinco prédios olha que vista é essa olha que vista é essa olha só olha só olha só olha que vc é um dado interessante mas os prédios todos são de vidro olha só e sempre a beira do do mar e o mar as águas são totalmente cristalinas dá para ver o que está lá embaixo então é aqui eu sabia que eu sabia que também temos lá embaixo dá para ver um um pouco está em base mas é que na beira tem uma dúvida mas vamos lá contando aí com elas demais olha só que que é isso isso em banheiro com bório isso em santa catarina é um lugar mesmo muito espetacular 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 só deixa a desejar continuamos aqui a ver este lugar que é deslumbrante mesmo é bom mas isso é uma conclusão em brasil tem lugar lindo lindo afinal de contas brasil só não é aquilo que mostra na televisão mostra não é só aquilo que mostra a televisão aqui mostra só epa é que mandado não sei o que é mas tem que sentir bonito olha só olha esse prédio também as ruas são bem urbanizadas e é e a onda interessante é que desde que comecei a ver esse vídeo eu não vejo muita gente assim na estrada do lado para o outro diferente aqui é é um lugar você encontra bem lotado mesmo não tem espaço para assim bem passar por causa da superlotação então vamos ver se esse bairro aqui que também é interessante algo muito ouvir nessas imagens é a questão sobre os fios de correntinha elétrica aqui também tem bastante é como vocês conseguirem ver nas imagens é tem bastante fios também do lado para o outro então nós contamos aqui com essas imagens para ver agora aqui é esse lugar deslumbrante que é galnear com morris em santa catarina é para nós termos esse lugar deslumbrante olha só olha só olha esse lugar só olha olha só olha só olha só olha só que vista é essa e vista essa e deslumbrante e os prédios são totalmente e idênticos né aqui é tipo posso dizer o quê tipo o mini é para porque são são lugares turístico esse né muita gente que vão para estes lugares para fazer turismo, é de constar que tenha muitos iates, mas tudo dependerá do seu bolso. Quando vamos ver aqui, olha só, olha este dado interessante, olha este dado interessante que ainda com tantos prédios, continuam a construir outros prédios, olha este, ainda vai fazer construção, ah pessoal, sinceramente, 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 com tantos prédios ainda, nós aqui nos amigos prédios contamos aqui, mas tantos prédios ainda construam outros aqui, ah, sinceramente, sinceramente, isso deixa de desejar, são lugares deslumbrantes e como isso não vai estar, se dizem que não, é só um pouco, vamos fazer outros, ah, quando vamos aqui com as imagens de Santa Catarina, Balneário com bolo, este é um lugar turístico mesmo, isso, ninguém, ninguém vai negar, esta verdade de que isso é um lugar para fazer turismo, olha, eu não canso de falar dessa imagem, assim, quer, é, muito linda, muito linda, os prédios, um mar, em vez de um mar que não é grande aí, temos mais outro mar que é de prédios, ah, isso é algo totalmente diferente da nossa realidade aqui, em São Paulo, águas cristalinas, que, é, é isso aí, alguém dizer para mim, nos finais de semana aí, você encontra tudo lotado, não tem espaço, não tem espaço mesmo para você poder caminhar, por causa, mas tem razão, tem razão, por razão, porque este lugar é muito lindo, e alguém dizia ainda que é, estes lugares, essas praias são privadas, são privadas, não, mas eu tive a informação de que, essas, essas praias são públicas, né, são públicas, né, que, quem quiser pode, pode visitar estes lugares, pode visitar, né, já, tendo oportunidade, vale pena, vale pena visitar estes lugares, né, porque são muito, mas muito interessante, Ocean Palace, bem, pessoal, isso aqui, o que é mesmo, é um hotel, um resort, uma coisa parecida assim, tem essa estatura, e ainda, aquele prédio que eu disse, ainda continua a construir, com tantos bonitos, ali, um Bush Al Arab, um Bush Khalifa, aí, querem fazer outro, mas, e, parece que a ideia, agora, ainda, é fazer um outro, mais, mais longo, que, 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 esse que, estendei, né, e, aqueles viados, que nós dissemos, porque são, são zonas turísticas, é, pessoas que têm fundos, é, fundos, fundos, vão pra lá, passarem suas férias, né, caso você saia uma das pessoas, vale a pena visitar estes lugares, porque, dizem que isso aí, é mesmo, um paraíso, aqui na tela, vai, 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 para o Banheiro Comboa, em Santa Catarina, com aquele mar de prédio, todo, ali, e, há uma outra coisa, uma dúvida, alguém dizer pra mim, de que, é, alguns prédios que, é, estão ali, são prédios comerciais, será que todos esses prédios são comerciais, ou, alguns são viventes, né, então, deixa aí nos comentários, esse parecer, será que eu fique a parte dessa situação, já, porque, é mesmo lugar, muito deslumbrante, eu estou, de cabeça pra o ar, né, contamos aqui, a ter essa vista maravilhosa, né, dos prédios, outros, né, mas, outra dúvida aí, mas, será que, nesses lugares, existem casas, assim, alvanaria, que nem, só, só, todos são prédios, né, porque só fez prédios, são prédios, são, então, vamos mais adiante, aqui, pra ver, é, mais algumas coisas, e, interessantes, sim, porque esse lugar, tipo, um pobre, eu acho que não tem capacidade de viver esses lugares, porque são muito interessantes, olha só, muito lindo, um pobre, duvido, 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 tem minhas dúvidas, mas, caso, você tenha alguma coisa, é, é, alguma resposta para essa pergunta, se um pobre também, pode estar nesse bairro, desce aí nos comentários, dá aquela força, pra nós sabemos, é, como são as coisas do outro lado, e, olha só, a beira da praia, você chega ali, encontra alguns bancos, pra poder refrescar a vontade, nós também temos esse tipo de banco aqui, mas, nós, não são tão sofisticado, nem esse, você, você sabe, como que é, que é, África, mas, tem aqui vídeos que provam, que, África, não é só aquela miséria, que vocês, vocês falam aí, dê uma olhada aqui no canal, tem vários vídeos, que falam, ah, sobre a África, e aí, por diário, então, sem fugir da regra, nós contamos aqui, a regir, esse vídeo, que está simplesmente sensacional, então, continua comigo aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, dá aquela força, e outra coisa, eu consegui notar aqui, muita gente, vê os vídeos, mas, não deixam o like, muita gente vê um vídeo, outro não se inscreve, então, pessoal, dá aquela força, pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo do Brasil, e, para outras pessoas, que, você vai sugerir, compartilhando esse vídeo, continuamos aqui, e, nós temos aqui, eu ia chamar aquilo de monotrilho, mas, eu não sei bem qual é o nome dele, então, deixa aí nos comentários, que eu ficar à parte disso, então, é uma coisa que, eu achei muito interessante, né, para as pessoas, poderem fazer aquelas idas e voltas, mesmo nas nuvens, ficam, parece que estão, num voo, uma coisa parecida, mais, não é, então, deixem nos comentários, também, para eu ficar a saber, o que, chega a ser aquilo, qual é o nome, daquele instrumento, ou, daquele transporte, assim que, é a melhor forma de expressar, então, contamos aqui, com essa vista deslumbrante, bem, aqui na beira, está um projeto idêntico, de fazer, tipo, uma revolução verde, assim mesmo, criança, não sei o nome de ver aqui, mas, com, uma vista deslumbrante, que nós conseguimos ver ainda aqui, o jihad, indo e vindo sempre, né, tem muitos jihad aqui, porque aquelas pessoas, que sempre tem condições, tem, é, o, 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 dinheiro, o shibaba, aqui, é, fala-se aqui, nesse, é, em San Vic, vão para lá, fazer as suas férias, não sei o que é, as suas luas de mel, e, aí, por diante, então, nós contamos com essas, mas, em caso, você seja uma dessas pessoas, que tem algumas condições, é, de monetárias, pode visitar esse lugar, que, é, também, deslumbrante, o, paraíso, natural, aqui, que se encontra, em Santa Catarina, é, Bameário, Comborio, é, esse é o termo certo, né, que, deve ser usado, então, nós continuamos, não se esqueça de deixar, o nome deste, método de transporte, que, estamos a ver nas imagens, para eu, que eu também fico a saber, eu não sei bem, para alguém saber que não tem isso, e, em África, geralmente, eu acho que nunca vi aqui, então, vamos a isso, é, continuamos com aquela vista deslumbrante, e, há, há, que se assalentar, que isso aqui, fica parecendo aí, ah, ah, an, as iguas artificiasis de Dubai, presta atenção, parece desde, já que se vai, mas não é Dubai, isso em Brasil, é Santa Catarina, hã, mas, o que? Ah, pessoal, sinceramente, 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 se está muito bom, está muito bom mesmo, e o canal dos comunicários, promete trazer mais conteúdo desse gênero, pra já, então, se inscreve, ativa no sininho das notificações, para que sempre seja notificado quando a gente trazer um novo tipo de vídeo aqui no seu canal, então, nós combinamos continuamos aqui com essas imagens continuamos com essa vista deslumbrante que é o banheiro com boro pessoal nós agradecemos bastante o agosto de camisa aqui tá muito grato por estar consigo até aqui neste vídeo e caso chegou até aqui quer dizer que você gostou o conteúdo então partilha com os amigos para que eles também possam ficar a par deste tipo de conteúdo e mais e mais vídeos aqui no seu canal para hoje é tudo nós nos vemos nas próximas oportunidades ou melhor nos próximos vídeos